Mais de 300 meteoros foram registrados entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira na estação de monitoramento de Monte Castelo, no norte de Santa Catarina. De acordo com o astrônomo amador Josimar Justino, a aparição dos meteoros ocorreu em uma noite favorável. Isso porque o céu estava limpo e sem a presença de nuvens. Justino afirmou ainda que pelo menos 120 meteoros eram detritos do cometa Halley e fazem parte da chuva Eta Aquaridas, considerada a primeira grande chuva de meteoros de 2022. Segundo a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a atividade da Eta Aquaridas iniciou em 21 de abril e vai até 12 de maio, mas o pico da chuva de meteoros, no entanto, acontece entre quarta e sexta-feira. De acordo com o Justino, o melhor horário para observar o fenômeno é a partir das três horas da manhã em locais escuros, longe de grandes centros urbanos. Aplausos Aplausos Tchau.